Lindo a nossa live de hoje, quinta-feira, dia 24 de outubro. Aqui tá uma quinta-feira linda, hoje eu tô na sede da UAU Desenvolvimento Humano. Olha aqui que dia mais lindo que tá. Fala a verdade, tá lindo, né? E a nossa live de hoje teremos uma participação especial, uma pessoa incrível, que vai mostrar pra você como é que você pode ganhar qualquer pessoa falando em público. E como é importante você ter uma comunicação envolvente pra ser canal de transformação na vida das pessoas. Quem será essa pessoa? Que história será que ela vai contar? E ó, quando eu descobri essa história, eu me emocionei. Vamos ver o que vai rolar aqui hoje. Deixa eu já ver se a minha convidada tá aqui, porque daí a gente já vai... Tô aqui. Aguardando, já é som ligando pra pessoa, hein? Tururu, tururu. Liga, não é só cobrar, né? Pra ter essa musiquinha. Ô, meu Deus! Oi, Lutinha! Tudo bem? Oi, Lutinha. Tá aqui, deixa eu ligar. Aí, arrumou. Tudo bom? Tudo bem, melhor agora. Ah, só a minha convidada. Lutinha, conta... Deixa eu ligar o meu ar aqui. Conta da onde é que você tá falando com a gente nesse momento. Conta o estado e... Eu e o estado. E o lugar, porque a gente tá vendo que é um lugar diferente, né? Especial, né? Eu tô na biblioteca da escola, onde eu trabalho à tarde. Aqui de Belo Horizonte, Minas Gerais. Maravilhosa! Aqui perto de Confins. Eu brinco, esse aqui é o Roberto, ó. Roberto, nosso bibliotecário espetacular. Excelente cantador de história. E eu falo que a gente, o UAU, me descobriu aqui no UAUI, no Confins da Terra. Adorei, adorei. Lutinha, conta o que é que você faz. Ó, eu sou professora, né? E agora eu tô descobrindo, fazendo um ausice pelo mundo aí. Eu sou contadora de história e acabei de participar de um lançamento de um livro que eu vou levar pra você no evento presencial. Aqui, olha que lindo. O nome do livro, Contos que Curam. Contos que Curam são 24 histórias com 24 oficinas que ensinam a trabalhar as questões emocionais. Fala de todas as dificuldades humanas. Fala de luto, fala de resiliência, de autoestima. É tudo que você já trabalha, né? Nos seus vídeos, no seu projeto, Minha Melhor Versão. É tudo que você já faz. E a gente tá participando. Você vai amar. Ele é a sua cara. Eu vou levar pra você. Eu quero, eu quero. Brudinho, é o seguinte. Eu gostaria muito que você partilhasse com a família UAU a experiência, o caso que você teve, que mostrou pra mim que não tem pessoa que a gente utiliza no método certo que a gente não consiga conquistar. Você teve uma história que me emocionou muito, né? Dentro do seu trabalho, da sua missão de professora. E eu gostaria que você pudesse contar um pouquinho pra que a gente inspirasse mais pessoas. Sim. Eu tô tentando lembrar aqui qual foi a última que eu te contei. É que são muitas. Pode ser aquela que depois a aluna te mandou uma cartinha, sabe? Eu entrei nessa escola aqui esse ano. E aí, quando a gente chega novata, eu saí 25 anos depois que eu tava numa escola, eu fui transferida pra essa escola. E aí, quando eu cheguei, fui pra turma e a aluna, líder da turma, me recusou, porque ela tinha uma professora muito querida. E aí a professora saiu e eles me pediram pra eu ficar nessa turma. Quando eu cheguei, a líder da turma me recusou, ela não gostou da minha presença, ela já, sem me conhecer, ela já foi assim, me descartando. E como ela era líder, ela fez a turma juntar com ela e tava virando um motim. Eu ia contar história, eu sempre ganho as crianças pela história, como você ensina também. E ela dizia assim, eu odeio história. Eu ia fazer uma música, odeio música. Eu não sei o que, eu odeio não sei o que. Aí, você, eu te pedi socorro numa das aulas, né? E após aquela aula, eu fui gerando conexão, eu fui, continuei conversando com ela. E antes, foi em junho, eu entrei na turma em fevereiro. Quando foi em junho, ela me mandou uma carta dizendo que depois que eu entrei na turma, a vida dela melhorou, que eu não dava aula só de história, nem aula de língua portuguesa, que eu dava aula pra vida. E que ela estava mais alegre, mais feliz, que ela não sabia explicar o porquê. Mas que ela tinha muito que me agradecer. E isso me tocou muito. Isso me emociona de novo, eu me emocionei. Lurdinha, quantos anos você já tinha de experiência como professora até surgir esse desafio? 25 anos. 25 anos de experiência já em sala de aula, sabendo ganhar as crianças e aí surge esse desafio. Quantos anos tinha essa aluna? Ela tem 11 anos. Ah, deixa eu te contar uma outra coisa. Na hora que eu fui entrar na biblioteca, os meninos vêm correndo atrás de mim e falaram assim, hoje tem to-do, né? Hoje tem to-do na aula. Ai, que delícia. Família Wow To-Do é uma das partes do método do efeito alto. E na aula 2 do workshop Apresentação de Impacto, pela primeira vez, eu vou fazer to-do gratuito. Só meus alunos têm acesso a isso, mas eu pedi licença pra eles, eu vou mostrar no workshop. O link tá aí abaixo pra você se inscrever. Ou se você tá no Instagram, tem um story que tem o link pra você se inscrever nesse workshop. Que transforma vidas. Lurdinha, essa história, ela me emociona muito. Então, eu lembro que você mandou a foto da cartilha do aluno. Porque olha só, né? Você mudou a vida dessa adolescente, né? Você poderia ter sido uma catástrofe e você mudou a vida dela. Fala pra mim, assim, de verdade. O que aplicar o efetivo aula na sua vida, o que te proporcionou pra você? Eu tô mais conectada com as pessoas. As pessoas estão me procurando mais pra desabafar, pra conversar. Os próprios alunos vêm. Essa turma, como ela era líder, quando você descobre quem é o líder, você traz outras pessoas com você. Você consegue fazer tudo. Eu faço to-do com todo mundo. Eu faço to-do com gente mais velha, eu faço to-do com criança, eu faço to-do com jovem. E, aparentemente, uma técnica simples faz uma diferença, assim, você cria uma conexão. Você faz as pessoas mais felizes. E o que o mundo de hoje tá precisando? Não é isso? Você escutar o outro. Os meninos vêm me pedir conselho. É outro nível de trabalho. É o mesmo trabalho, mas de uma outra forma. É muita gratidão. Eu me sinto útil, eu me sinto feliz, eu me sinto renovada. É muito bom. É muito all. Ai, só linda. Lurdinha, obrigada. Obrigada pelo seu horário de almoço. Obrigada por compartilhar essa história tão linda. Eu não vejo a hora de te conhecer presencialmente no nosso encontro em fevereiro. De receber meu presente, que agora eu quero. Obrigada. Obrigada de coração. E outra coisa, Gi, também, as portas estão se abrindo. Todo mundo pedindo oficina, todo mundo pedindo as coisas, sabe? As pessoas estão me pedindo. Eu tô cheia de atividade, cheia de eventos. E eu vou te mandar as fotos. Hoje tem, amanhã tem oficina para os professores. Ainda tá de graça. Tudo de graça. Mas eu quero receber por isso. Comece a cobrar, comece a cobrar, mesmo que for um valor mais baixo, mas comece a cobrar. Não tem importância nenhuma. Fazer de graça, você vai ganhando confiança, você vai fazendo o seu nome, você vai fortalecendo a sua marca. Mas comece a cobrar, com certeza. Tá? E se tiver alguma dúvida, como é que você começa a cobrar, manda lá que eu respondo na live. Tá bom? Tá bom. Obrigada, gente, te amo muito, viu? Você é muito uau. Beijo, sua linda. Também te amo. Beijo, tchau. Beijo. Tchau, gente. Eu me derreto. Olha que lindo. Ela já tinha mais de 20 anos de experiência como professora. Parou ali o horário dela, ela tá na escola, você ouviu aquele vucu-vucu de criança. Ela tá na biblioteca e ela parou pra vir aqui contar. Olha como... É uau, acho que não tem nome melhor, viu? É um efeito uau. E é um efeito uau não só na minha vida, na vida da Lurdinha, mas na vida dessa aluna. 11 anos, ela é a líder da turma. Olha a importância. Não tem pessoa que usando o método certo da psicologia, da neurociência, que você não conquiste o outro. Óbvio, tem um jeito que o outro vai reagir, mas assim, ó, é muito difícil. Se você aplica o método certinho, é muito difícil você não conquistar o outro com a sua comunicação envolvente. E aproveita, porque segunda-feira próxima, dia 28 de outubro, a gente começa o 11º Workshop e Apresentação de Impacto. Você que tá comigo aqui no Instagram, eu fiz um story com um link pra você se inscrever. Lá na bio também tem o link pra você se inscrever. Você que tá assistindo no replay, no YouTube, aqui abaixo, na descrição, nos comentários, eu vou por o link pra você se inscrever. E aí, aproveita. Workshop e Apresentação de Impacto é uma semana inteira gratuita pra você. É uma pequena amostra do que tem dentro da formação efeitual. E no dia 4 de novembro, na outra segunda-feira, eu abro a próxima turma da formação efeitual. E como a Lurdinha disse, ah, eu tirei as dúvidas com você na live, você me instruiu. Sim, uma vez por mês, por um ano inteiro, eu faço uma live só com os meus alunos efeitual. E a live tem hora pra começar, mas não tem hora pra terminar, não. Porque eu tiro todas as dúvidas. Todas as dúvidas. E esse é um dos motivos pelo qual as vagas da formação efeitual são limitadas. Então, se você quer realmente ter uma comunicação diferenciada, levar sua carreira pra um outro nível, envolver as pessoas através da sua comunicação, põe na sua agenda. 28 de outubro, 9 horas da manhã, sai a aula, um workshop. Aí tem várias aulas durante a semana inteira. As aulas ficam disponíveis no replay pra você poder assistir também. Eu sei que nem todo mundo vai poder assistir às 9 horas da manhã. E no dia 4 do 11, nova turma da formação efeitual. Aproveite, porque essa é a sua chance de também ter um efeitual na sua comunicação. Agora, é importante você ter um motivo nobre pra isso. Por que você quer? Porque eu quero melhorar a minha vida. Eu quero melhorar a vida da minha família. Porque eu quero ser canal de transformação na vida das pessoas. Porque eu não quero mais perder oportunidades. E hoje eu perdi muita oportunidade. Aproveite essa oportunidade e vem junto comigo. Beijo. E aí Eu E aí Obrigado.